Havendo sol, como em 2019, o rito da abertura começa com as honras militares. A bandeira é hasteada e depois do hino nacional e da salva dos tiros de canhões, o presidente do Congresso passa as tropas em revista e sobe a rampa, onde deve cumprimentar as autoridades no Salão Negro. Se o presidente da República vier entregar a mensagem presidencial pessoalmente, após a subida da rampa do presidente do Senado, do presidente da Câmara, a gente espera um pouco, as autoridades todas esperam um pouco a chegada também do presidente da República, que também sobe a rampa com o nosso tapete vermelho, com todas as honras devidas, e aí seguem todos juntos para o plenário para o início da sessão. Aí você pode estar se perguntando, e se chover? Bom, nesse caso, toda a parte externa da cerimônia fica cancelada, inclusive a subida da rampa, autoridades parlamentares e os presidentes dos três poderes sobem pela chapelaria, passando pelo Salão Branco, pelo Salão Verde, e seguem para o plenário da Câmara dos Deputados para ouvir os pronunciamentos. Na ordem dos pronunciamentos, em primeiro lugar vem a mensagem do presidente da República, em seguida falam a presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, e por último, o presidente do Senado, que é também presidente do Congresso Nacional. O rito da abertura remonta à fala do trono, a época do Brasil Império. A volta à normalidade, num evento presencial sem restrições, depois de tempos tão difíceis em que enfrentamos as agruras de uma pandemia e a ameaça de um golpe de Estado com a invasão das sedes dos três poderes, tem um significado especial. Eu acho que a gente passa essa mensagem de otimismo para o país, que por mais obstáculos que a gente tenha pela frente, o poder legislativo é um poder que se recupera muito rápido. E a gente viu todo o esforço feito pelo Senado e pela Câmara, e não foram pequenos os esforços, foram muito grandes. E a gente, em pouco menos de um mês, a gente tem condições de mostrar para o país que a casa nunca parou de funcionar e que a gente está aqui disponível para representar toda a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto